Quem passou próximo ao terminal da Praça da Bíblia encontrou homens e máquinas trabalhando a todo vapor. É que começou a primeira etapa da obra de revitalização asfáltica do Eixaianguera. O asfalto original é antigo e apresenta problemas. A restauração vai ser realizada entre os terminais Padre Pelágio e Novo Mundo. Esse novo revestimento que deve ser concluído em novembro. E essa próxima etapa, que seria para o ano que vem, seria a partir de agosto um novo projeto a ser implantado, que já está sendo feito com um pavimento rígido, ou seja, em concreto, nas mesmas modalidades como é feito o BRT aqui de Goiânia. O trânsito, os trechos em obras, deve ficar um pouquinho mais lento, mas não ocorrerá desvios. Não vai ter tanto problema, porque como a gente está tratando só da área interna de tráfego dos ônibus, a circulação dos ônibus fica pelas pistas externas, enquanto que um trecho, em torno de 500, 600 metros por dia, é frezado, no outro dia sendo revestido. Ao todo, contando as duas pistas, serão recapiados 28 quilômetros. A obra está estimada em 10 milhões de reais. Vale dizer que esse pavimento que está sendo colocado, ele é temporário, só para dar uma sobrevida boa, de hoje até agosto do ano que vem, e para os próximos dois anos depois de agosto, que é a implantação do sistema definitivo. Então, vamos lá.